Olá gente, tudo bem com vocês? Essa planta que vocês estão vendo, aqui são os filhotes de pitaia que eu comprei a fruta e plantei as sementes. Esse vaso estava cheio de filhotinhos, como esses aqui. Só que na época da chuva, que teve uma chuva aqui há uns três meses atrás, e choveu tanto que matou um monte, né? Mas foi até bom porque a própria natureza selecionou os mais fortes, deixou esses aqui, tá vendo? Deve ter aqui uns quatro ou cinco. Tá vendo só? Esse aqui mesmo são três, então é um só, com três ramos. Eu vou tirar eles daí e vou botar nesses vasos aqui, ó. Tá vendo? São quatro vasos que eu preparei com terra de substrato de roça do deserto e compostagem de grama que eu tinha feito há um tempo. Era grama com casca de frutas. Então o substrato já estava bem curtido quando eu preparei com essa rosa do deserto aqui, com esse substrato de rosa do deserto. Eu vou tirar ele daqui. Vocês estão vendo que a terra não está seca, né? A terra não está seca. Então eu vou tirar ele daqui com todo cuidado, sem cortar a raiz, sem cortar a raiz. Eu vou tirar um torrão daqui de cada um e vou botar ali. Como a terra já está meia molhada, vamos dizer assim, eu não vou molhar hoje. Eu vou plantar hoje, não vou molhar. Porque como ela é uma suculenta, não é bom você já... Porque às vezes você corta a raiz, não é bom você molhar. Você molha no outro dia. Não se preocupe que não vai morrer. É uma planta linda porque esses vasos aqui eu vou dar para uma pessoa que está querendo. Eu não posso ter aqui essa quantidade toda. Eu posso ter um ou dois só. Mas essa quantidade, esses aí todinho, eu vou dar para uma pessoa. Eu tenho outro vaso ali que tem bem mais do que esse daqui. Então eu vou tirar eles daqui agora, com todo cuidado, e vou botar um em cada vaso. Talvez eu deixe um nesse daqui também, nesse vaso aqui. Então vamos lá. Eu vou dar uma pausa aqui. Pronto, já cortei ele aqui tudo. Está vendo? O ideal é você fazer isso aqui. Você tirou todo o torrão, está vendo? Com todo cuidado para não cortar a raiz. Agora eu vou fazer a segunda divisão aqui, que é ser para eles o máximo de cuidado possível. O bom é que a terra está muito boa. Não vai dar para fazer assim não. Eu vou ter que botar a outra pausa aqui e vou dividir aqui de novo com cuidado. Pronto, já foi feita a separação. Olha a coisa linda. Eu vou botar um em cada vaso. Gente, eu atingi aqui uma nova meta aqui no canal. E quero agradecer a todos aí que foram inscritos, que estão inscritos aí no canal. Eu agradeço muito, muito obrigado. E vou tentar continuar. Para tentar, né? Trazer mais gente para cá, né? Se vocês puderem, vocês se inscrevem aí, por favor. Para aumentar aí a turma. E compartilha se for possível, beleza? Vou dar outra pausa aqui, tá bom? É bom você fazer assim, tá vendo? Você faz um buraco no vaso, tá vendo? Pega a planta e vai botando ali dentro. Você não pode enterrar muito ela, porque ela apodrece muito rápido. Vocês estão vendo que ela tem, tá vendo? Um filete de raiz, tá vendo? É assim que você tem que deixar. A terra, ela tem que vir até aqui, ó. Se a terra encostar aqui, ele pode apodrecer. Se a terra tocar aqui na parte verde dela. Ela pode apodrecer e morrer, aí você não vai ter a planta. Aqui assim. Desculpa aí, a mão ficou na frente da câmera. Ó, aí você vem só cobrir aqui, ó. Só cobrir aqui. Aham. Pronto. Essa parte que tá tocando aqui ainda, eu ainda vou levantar ela, vou botar umas pedrinhas aqui embaixo, que é pra ela ficar longe da terra. Porque como eu falei, a planta pode apodrecer. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pronto. Vocês veem como ela ficou, tá vendo? Bem em pézinha. Não tá encostando no chão, que é justamente esse o objetivo. Se ela encostar no chão, pode apodrecer e ela morrer. Vou deixar esse espeto de churrasco aqui ainda, fincado aqui. Pra direcionar ela. Vai ficar desse jeito assim, ó. Entendeu? Da mesma forma, eu vou fazer com os outros. Deixa eu dar outra pausa aqui. Pronto. Plantei também o outro. Depois eu vou botar esse outro espetinho de churrasco aí. O vaso tão pequeno, é porque na verdade eles vão ficar aqui temporariamente. Porque a pessoa pra quem eu vou dar essa planta aqui, ela vai plantar no chão. Ela vai preparar a terra, lógico, né? E vai botar elas no chão. Aí você diz assim, ah, mas uma semente de pitaia, isso demora muito. É, realmente demora muito. É porque na verdade, eu nunca vi um pé de pitaia na minha vida. Esse é o primeiro, porque eu comprei a semente. Eu podia ter comprado pela internet, mas, rapaz, se a gente for comprar tudo o que a gente quer, rapaz, como é que a gente vai parar, hein? Onde a gente vai parar? Então, eu plantei essas sementes aí. Ó, que maravilha. Vê? Vai demorar? Vai, mas tudo é no tempo de Deus. bom, acho que não cabe mais eu mostrar os outros, né? Vocês já tiveram a ideia, tá vendo? A gente cava e vai só jogando ele dentro assim e puxar a terra pra raiz. Beleza, gente? Então, eu quero agradecer a todos aí pelos inscritos. Nossa, muito bom mesmo. Vocês são demais. E se quiserem me seguir, vai lá no Quai, que lá no Quai eu apareço. Quai é josenildo 3 2 8 Beleza, gente? Vamos lá. E juntos somos mais fortes. Obrigado, gente. Vocês são incríveis.